Sour Cream Em uma xícara, coloque o suco de meio limão grande. Acrescente sal a gosto, o creme de leite fresco e misture. Deixe a mistura em algum lugar quente da sua cozinha por pelo menos 30 minutos. Passado o tempo, você terá um creme um pouco mais firme. Leve à geladeira até a hora de servir. E bom apetite! Se você gostou desse vídeo, clique em gostei no YouTube.